Eu quero dar minhas boas-vindas aos munícipes daqui de Baixagrande e demais cidades da região também que certamente acessam o site que nós estamos nesse momento dando essas informações. E eu gostaria de iniciar, sendo nossa primeira entrevista nesse ano de 2017, dizendo que há um murmúrio na rua, disse-me-disse, com relação ao sequestro de crianças e não há fundamento. Não há nenhum carro preto com um casal, com duas pessoas que estão sequestrando crianças. Não há. Houve uma divulgação nas redes sociais de um casal que teria vindo do Paraguai, do Paraguai para o Brasil estaria fazendo esse sequestro. Não tem nenhum fundamento nisso. Isso é coisa de rede social, de infelizmente pessoas irresponsáveis que vão projetando e vão reaplicando essas mensagens nas redes sociais e deixaram muitas famílias daqui preocupadas, inclusive algumas escolas. Então eu quero garantir que não há isso. Nós saímos, inclusive, ontem, em dirigência. Quatro equipes da polícia, que nós tivemos aqui, uma equipe do DEPIM, Departamento do Interior, ajuntando a gente na investigação nessa semana. Saímos para um... tomou um rumo. A nossa equipe tomou outro rumo. A equipe da Polícia Militar da cidade também tomou outro sentido. E a equipe de inteligência da Polícia Militar, a de PIRAR, também estava aqui. Então nós fizemos várias diligências, várias abordagens. Não há nenhum sentido, nenhum indício, nenhum vestígio que esteja acontecendo. As famílias poderão ficar tranquilas, que não há ninguém sendo sequestrado ou criança sendo sequestrada. As escolas podem funcionar normalmente. Nós estamos fazendo um trabalho que deve ser feito pela cidade e essa informação não procede.